Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Dois homens foram presos na noite de ontem enquanto transportavam 36 quilos de drogas em um táxi no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. As informações com o repórter Danilo Alves. Isso mesmo. A polícia militar fazia um patrulhamento por volta das 8 horas da noite na Avenida do Turismo, quando avistaram um táxi. Dentro dele estavam Pedro Arcanjo Facundes, de 31 anos, e Alex Nascimento de Medeiros, de 32. Depois de uma revista, eles encontraram na parte de trás do carro malas com cerca de 36 quilos de skank e cocaína pura. Segundo a polícia, eles disseram que essa droga pertence a colombianos e estavam levando para traficantes em um supermercado na zona norte de Manaus. O táxi não era cadastrado por nenhuma empresa. Essas imagens cedidas pela polícia militar mostram o momento da apreensão das drogas. Os entorpecentes estavam embalados em pacotes e foram colocados em cima da viatura. Em seguida, a dupla foi levada ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Os dois já possuem mandados de prisão em aberto e agora vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E o Ministério da Agricultura suspendeu o benefício do seguro defeso dos pescadores aqui no estado. Mais de 17 mil foram afetados. Olha o peixe! Tem do pequeno até o graúdo. Cedinho ele chega no porto. Aqui tem Tocunaré, tem Caruanã, tem Surubim. Um bocado de peixe tem por aí. É, mas assim como o nível dos rios, as vendas também estão baixas. Tá ruim de vender em terra, né? Aí fica ruim aqui, tá devagar de grana. O perante compra o peixe do pescador. Mas quando a atividade fica proibida, eles recebem do governo federal o seguro defeso. Na verdade, recebiam. Alguns não fizeram a manutenção do registro e o Ministério da Agricultura suspendeu 17 mil carteiras só no Amazonas. Foi aí que a situação complicou para o Eliseu, que vive da pesca. O problema é que a gente passa uma situação difícil, né? Por causa que não sai o defeso, a gente fica esperando, a gente paga o direito da gente, tudo direitinho. E aí não sai, né? A portaria do Ministério informa também que para ter o documento de volta, é preciso apresentar um relatório sobre as atividades desenvolvidas. Além de outros documentos, como a inscrição no seguro e recolhimento da contribuição sindical. O defeso começa em novembro e para quem já tem o benefício, como o seu Israel, a preocupação é outra. É um direito, mas para quem é propriamente pescador, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não se utiliza pelo outro, né? Recebe sem ter o benefício. Que o próprio pescador mesmo não tem benefício. Isso porque eles não recebem esse benefício desde o ano passado e por isso cobram o retroativo. Por causa dessa situação, a discussão foi parar em Brasília. A Federação dos Pescadores do Amazonas diz que apenas os estados do Pará, Roraima e Maranhão receberam o defeso retroativo. Eles participaram de uma reunião com o Ministério. Segundo a proposição que ficou pactuada, acordada com o secretário de pesca, é que ele levaria uma mensagem da Confederação para revogar essa portaria que cancelou, suspendeu 186 mil carteiras e tinha mais na plateleira para ser cancelada mais 600 mil carteiras. Então é um governo que não está preocupado muito com a pesca. A polêmica do defeso já acontece desde 2015, com várias suspensões e liberações, até a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que restaurou o pagamento. Enquanto ninguém recebe, é bom pescar para não ficar no vermelho. As urnas eletrônicas já começaram a ser distribuídas aos municípios amazonenses. São mais de 7 mil aparelhos para todo o estado. O envio das urnas começou ontem. Apesar dos testes serem realizados nos aparelhos, a configuração para a realização dos votos só deve ser feita em setembro. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele se antecipa, prepara bem antes essas urnas e nesse primeiro momento estamos distribuindo aproximadamente 2.600 urnas para esses polos nos interiores e elas não estão com os dados. Só a partir do nosso calendário em setembro que começaram a ser preparadas, onde teremos pessoas preparadas do TRE no local. Até o fim desta semana serão distribuídas 7.300 urnas eletrônicas para todo o Amazonas. 776 vão de barco para os municípios do Alto Solimões, como Atalai do Norte, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Benjamin Constant e Tabatinga. O voto biométrico só deve ser usado em Manaus e região metropolitana. Mas de acordo com o TRE, os cerca de 8 mil eleitores que ainda não fizeram a biometria vão iniciar o processo ainda este ano. Aproveitando a logística de transporte das urnas para o restante do estado, nós estamos mandando agora para cada município que ainda não foi feita biometria, dois kits biométricos. Então esses kits biométricos já estão sendo montados juntamente com as urnas e quando o cadastro se abrir a partir de novembro, já vamos atender de forma ordinária em todo o restante do estado que ainda tem pendência com biometria. A ideia é que em cada dia da semana, pelo menos cinco municípios recebam as urnas. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho